Boa tarde família, JKBH com mais um vídeo para vocês Eu estou aqui em Antônio Dias, já fiz um vídeo aqui ó, dessa ponte aqui, a ponte estreita, que está no meu canal aí, e gostaria de mostrar para vocês hoje, do alto, com o drone, para vocês verem que perigo que é essa ponte, para vocês verem como ela é perigosa. Vou ficar mais pertinho aqui, mais perto da ponte para vocês verem. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do JKBH. Vou ficar bem em cima da ponte aqui, para vocês poderem ver. Amei. Vai para vocês verem. Eu fiz um vídeo aqui, só que eu tinha feito com o celular, sabe? Aí com o drone vai dar para ver melhor. Olha para vocês verem. A ponte dá uma assim. Bem estreita, olha para você ver onde o gontijo foi. Ele veio bem aqui do lado esquerdo, está vendo? Para você ver. Olha para vocês verem, ela é perigosa demais. Muito perigosa essa ponte aqui. E aqui em cima, família, vou mostrar para vocês aqui. Aqui para vocês verem. Aqui em cima é onde vai passar a BR-381. A BR-381, ela vai passar aqui. Quando estiver tudo pronto, tudo finalizado, ela vai passar aqui. Enquanto ela fica pronta, aqui não fica. Aí o pessoal está tendo que passar aqui mesmo. Se vocês repararem bem, desse lado aqui, olha. Não tem os guarde-rei. Esses guarde-rei de concreto aqui, olha. Está vendo? Desse lado esquerdo aqui, as carretas já até arrancou aí já. Nem tem. Desse lado direito aqui, olha. Vai passar uma carreta aqui agora. Vamos ver como é que ela vai passar aqui, olha. Olha para vocês verem. É um perigo danado isso aqui, viu. Muito perigoso esse negócio aqui. Mostrei no meu vídeo aí, também com o celular, passando duas carretas. Passou bem uma do lado da outra aqui, bem rente. É muito perigoso passar aqui. Muito estreito. Aqui é Antônio Dias, Minas Gerais. Ali em cima, como eu mostrei, vai ser a BR-381, vai passar ali. Vamos ver se tem como. Vou ver se eu levanto mais um pouquinho aqui, para a gente poder ver bem do alto aqui, como vai ficar aqui. Lembrando que eles têm que cortar aqui, olha. No barranco aqui, para a BR passar. Olha aí para vocês verem, olha. Está vendo? Tem que cortar aqui, olha. Cortar o barranco, para encaixar a pista ali, olha. Está vendo? Na verdade, vai encaixar a pista lá, olha. Aqui, olha. Olha aqui para vocês verem, está vendo? Olha lá onde é. Olha onde tem que encaixar a pista. Está vendo? Olha onde vai ter que encaixar a pista. Então vai ter que cortar isso aqui. Vai ter que cortar esse barranco todo aqui, para encaixar a pista. Olha aqui para vocês verem, aonde é o fim dela, está vendo? Já até cresceu, até árvore aí, até mata aí, já cresceu aí. É muitos anos parado, olha. Muitos anos. Eu não sei nem falar quantos anos que está parado, mas tem muitos anos que está desse jeito aí, olha. Já era para você ter cortado isso aqui, ter feito a pista aí, encaixado aí. Eu não sei se é falta de dinheiro aí, ou o que é que está acontecendo, mas tem muitos anos aí que está desse jeito aqui, olha. Muitos anos mesmo. Olha aqui para vocês verem, olha. Aqui é a mesma coisa, está vendo? Mesma coisa. Eu já até fiz um vídeo aqui, olha. Está no meu canal o vídeo aí. Pode procurar no meu canal aí. Vocês vão achar, olha. Vai ter que cortar um pouco desse barranco aqui também, olha. Vai ter que cortar ele para encaixar a pista aqui, olha. Está vendo os túneis? Quando estiver pronto, vai encaixar aí nesses túneis. Está bom, pessoal? É um vídeo bem curtinho mesmo, bem rapidinho. Só queria mostrar para vocês aqui essa ponte aqui, da BR-381, a ponte estreita. Está bom? Queria agradecer a vocês aí pela audiência. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like aí no vídeo aí, se gostou do vídeo. E desde já, o meu muito obrigado a você. Valeu! E até o próximo vídeo. Aquele abraço aí. Fui!